Finalmente chegou o tempo da magia, o tempo da luz, o tempo do renascimento. Neste caso é do nascimento porque toda essa festa simboliza o nascimento de Jesus. Mas eu digo o renascimento porque depois de um ano tão difícil que nós passamos, nós realmente precisamos renascer. E o Lifestyle em português deseja a todas as famílias da lusofonia um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o 2021 venha com muita saúde, com muita energia e com magia de prosperidade. Por isso continuem a seguir-nos aqui neste canal que tem o propósito não só de unir a língua portuguesa, mas como também de trazer mudanças na vida de qualquer um cidadão deste maravilhoso mundo. Que tenham todos muita paz, boas festas, Feliz Natal e um ano novo com muita saúde e prosperidade. Um beijo do programa Superação e vamos continuar em 2021 a superar juntos aqui no Lifestyle em português. Apoio do programa Superação e vamos continuar em 2021 a superar juntos aqui no Lifestyle em português. E aí E aí E aí E aí